Para vocês terem assim, não dá para confundir, não dá para confundir. Cada um tem um aspecto especial que diferencia dos outros. Mitose. Vejam o que está acontecendo. Anáfase, o que é? Aquela migração para os polos. Migração. Muito bem. Quem é que faz essa migração? Quem é que coordena essa migração? O fuso acromático. São microtúbulos. Então, vai ter em todos. Tem em todos. O que eu fiz aqui? Eu fiz um par de homólogos. Par de homólogos. Duplicou o centrômero. Lembra que o centrômero, o que é? Centrômero é aquela última parte que se duplica. É essa região onde fica preso o fuso acromático. Ali é o centrômero. Então, o que detonou o final da metáfase e início da anáfase é essa duplicação da região do centrômero. Aqui está acontecendo isso. Aqui também está acontecendo. Diferente dali, já dá para ver uma coisa. Olha aqui. Tem duplicação do centrômero em meiose 1? Não, não tem. Olha aqui. Continua junto. O que está acontecendo, então? A gente diz separação dos homólogos. Algo muito importante na meiose está acontecendo aqui. Tinha pares de cromossomos na espécie aqui. Agora está reduzido. Então, está acontecendo aqui a redução. É neste momento que a meiose está, na verdade, então, reduzindo. Nesse momento, há uma redução. O material, tudo bom? O material genético agora é a metade para ser a duas filhas. Não tem mais pares. Então, cuidado. Aqui é redução. Aqui, o que aconteceu? Bom, houve a duplicação e as, vamos usar as palavras, cromátides irmãs originam cromossomos. Cromossomos. Ilhos. Ou também, muitas vezes, também aparece em provas, cromossomos e irmãos. Para aí um pouquinho que eu não entendi. O Enra, nós tínhamos, só para verificar aqui, nós tínhamos uma imagem de uma molécula condensada que lembrava um X. A única parte que não está duplicada é a única parte que não está duplicada é o centrópico. Cada lado é uma cromátide irmã. É uma cromátide, cuidado, não é o cromossomo, é o cromátide irmã, porque é irmã da outra, porque é duplicada. A informação genética daqui é igual à daqui, idêntica. Vai produzir as mesmas proteínas. Então, cromátides irmãs. Quando houver a duplicação, eu não posso mais chamar agora, em anáfase, cromátides irmãs. Eu tenho que chamar de quê? Cromossomos filhos ou cromossomos irmãos. Esse é igual a esse. Então, não pode ficar na mesma célula. Para uma célula e para outra. Mesma coisa. Para a célula e para outra. Por isso que é uma divisão conservativa. A quantidade de cromossomos vai continuar mesmo. Então, aqui, neste caso, eu já chamo esse material de cromossomos filhos. Já são cromossomos, já posso chamar de cromossomos. Então, o que era cromátide irmã, virou cromossomos filhos. E estão indo o quê? Para polos? Ou posso escrever mais do que necessário? Se aqui eu tenho a conservação do material, aqui é o contrário. Eu tenho uma redução do material. Veja que não houve, de novo, não houve duplicação dessa região do meio. O que houve? A separação dos homólogos. Separação dos homólogos. Aqui eu tenho homólogos para as duas células. Aqui eu não vou ter mais homólogos. Eles estão indo para células diferentes. E a mais fácil é aquela ali. Que o pessoal diz assim, mas aí eu confundo esta com esta. Não tem como. Um dia tudo bom. Por que não tem como? Eu confundo, eu olho para as duas e estou vendo a mesma coisa. Então, mesmo... Tudo bom. Mesmo em uma prova em preto e branco, não pode confundir. E o camarada que faz a prova, via de regra, ele não vai fazer mais difícil do que é. Primeira coisa que tu nota, que é uma meiose. Que não é uma mitose. As permutações. Então, a primeira observação que tu vai olhar, será que tem permuta? Se tem permuta, não sabe a fase. Mas tu sabe que é meiose. Se tem permutação, tem que ser meiose. Outra coisa a observar. Vejam que os cromossomos, e eles têm que fazer assim, o desenho tem que dar essa mensagem, que os cromossomos representados não são homólogos. Como é que eu sei que não são homólogos? Tamanho. Tamanho já diz tudo. O tamanho, que é esse aqui, em relação a esse aqui. Então, na questão, o desenho tem que mostrar que tem tamanhos diferentes. Ou posição da região do centrômeno diferente, que faz com que essas estruturas aqui, as cromátides, que são chamadas braços, fiquem diferentes. Mas, normalmente, é o tamanho. Então, o que está acontecendo aqui? Diferente daqui. Par de homólogos? Não. Vou botar aqui. Não. Não homólogos. Duplicam. A região do centrômeno. Então, não. A região do centrômeno. Pontinhos. Olha o que acontece. As cromátides irmãs vão se transformar em cromossomos irmãos, homossomos filhos. Ah, mas é igual. Olha aqui. Não homólogos. Aqui está escrito homólogos. Então, não tem como confundir. Então, de novo. Primeira observação. Vê se tem permuta. Tu já sabe que é meiose. Eles não estão mais duplicados. Então, não é meiose. Tem permuta e não estão duplicados. Não é meiose. É meiose 2. Para ter certeza. Eu estou vendo que os cromossomos não são homólogos representados. Isso me dá a dica, então, que é meiose 2. Mitose. Fácil. Os cromossomos têm que ser do mesmo tamanho. São homólogos. E a separação das cromátides gerando os cromossomos filhos já está te dando a informação que é uma divisão conservativa. Por que fazer um quadro? Ah, eu gosto de memorizar toda a divisão. Às vezes, tu não tem tempo para isso. Pegar lá todas aquelas imagens. Ver toda a descrição. Por quê? Raramente cai a descrição. Raramente pedem para o aluno, para o candidato, descrever por alternativas o que está acontecendo em uma imagem. Não. Eles querem o quê? Classificação. O que é meiose? O que é mitose? O que é meiose 1? O que é meiose 2? E para aí cutucar o candidato. É anáfase ou metáfase? Óbvio. O cara está estudando milhares de coisas de química, de física. Não lembra, às vezes, de uma imagem. Então, por isso que eu reduzi só as campeãs de apresentação de desenhos e pedir qual é a fase. Então, metáfase, anáfase. Metáfase foi na aula anterior. Anáfase nesta aí. Então, de novo, aqui estão as dicas, né? Permutação, não homólogos. Olha lá a permuta, ó. O crossing over, né? Que o pessoal chama. Então, essa permuta, essa troca de material típica de meiose. Nos cromossomos homólogos, não vão para o mesmo foco. Então, o que vai acontecer? Eles vão se separar. O casalzinho vai deixar de existir. Isso é uma redução. Por consequência, aquele lá é equilibrado. Tem cromossomos iguais indo para polos opostos. Então, está acontecendo o quê? Vai conservar a qualidade da célula em termos genéticos e a quantidade gênica de informações. conservativo. Tranquilo? Eu sempre acho assim. Quanto mais coloca, melhor informações. Então, eu sempre ponho assim, ó. Meiose em animais serve para quê? Gametas. Tu produz gametas. Mas não tem uma outra utilidade? Não. Não tem. É para produzir gametas. Ah, professor, mas pare um pouquinho. Eu estava revisando a zoologia e eu estava lá em quilidários. Lembra dos quilidários? Aqueles que vocês vão encontrar se vocês forem para o litoral, tiver aquele dia de água bem transparente, meia quentinha, eles vêm visitar vocês. O pessoal chama de mãe d'água. Tudo ali é uma medusa. Mas existe o pólipo também. Então, eles têm o quê? A alternância de gerações. O que acontece? Uma fase já está reduzida. Então, o que vai acontecer? A medusa é que vai fazer meiose para produzir gametas. Mas a outra geração, pólipo, não produz gametas. Ah, então, cuidado lá nos quilidários, tem essa questão muito importante, que é o quê? Uma das gerações do polimorfismo, das duas formas de vida desses animais, pólipo e medusa, só medusa faz meiose, pólipo não faz meiose. Como é que ele se multiplica? Reprodução sem sexo, assexual. Inclusive, é uma reprodução que cai muito em vestibular, estrobilização. Cortar em pedaços. Lembra até um pouco da tênia, a parte da tênia que se multiplica. Então, animais, sempre, gera gametas. Óbvio. Ah, mas e na zoologia, então, é diferente? É. A zoologia é diferente da, desculpa, botânica. Então, vegetais. Esporos. Esporos. Mas os vegetais não têm gametas? Tem. Cuida que tem. Mas precisa dessa divisão celular? Não. Porque daí toda a geração, toda a geração que produz gameta, o indivíduo que produz gameta, ele já está, todo ele, reduzido. Então, não precisa. Então, para produzir esporos, não para produzir gametas. Então, cuida aqui que vai dar problema. Óbvio que daí, se tu for estudar fungos e tal, aí tem toda uma dinâmica diferenciada. Primeiro vai haver uma fusão, depois uma redução, via de regra. Os fungos são aploides. Por isso que daí vai haver uma fusão de núcleos. Mas vamos ficar com um... No molhado, onde cai mais chuva é nesses dois grupos. Então, o reino animal, o reino planta. Então, vocês têm aqui um quadrinho que dá para usar até de última hora. Tipo assim, está lá na prova, puxa lá suas informações, que pode estar no celular ou numa folia. Eu sempre acho que celular é um negócio meio chato, porque precisa ampliar as coisas. Eu acho muito legal, alguns alunos fazem aqueles mapas mentais, pequenas informações, naquelas fichinhas de leitura. É um cartãozinho. Fica fácil de consultar. E é uma maneira também de estar estudando, tentando fazer as informações caberem numa folha ou no verso. Então, é uma maneira de consultar mais fácil. Bueno. Perguntas? Tranquilo. Então, de novo. Ai, mas e telófas? E a questão lá da prófase? Nunca cai. Então, por que a gente vai ficar insistindo em memorizar detalhes? O que pode cair, que eu falei para vocês, é a telófase da mitose, que é diferente entre animais e vegetais. Daí tem aquela questão da força, que vai estrangular, se ela vem das pontas para o meio ou do meio para fora. Então, centrípeta, a primeira, e centrífuga, a outra. Então, cuidado. Só isso que tem que lembrar. Reino. Reino. Reino do planta. Ou reino dos vegetais. Ah, mas esse aí eu não curto e acabo nem estudando. O que eu iria dizer para vocês é que o reino vegetal, ele é o mais fácil de ser trabalhado. Por que mais fácil? A linguagem é horrorosa? É cheio de detalhes? Pois é. Mas tu pode levar todos eles para a tua casa. Os animais, não. Então, tu pode levar um representante de briófita para a tua casa. Tu pode levar para a tua casa, botar em cima da tua mesa, da estante, lá do teu local de estudo, uma pteridófita, inclusive, dá para a sua mãe, para o seu pai, para o seu tio, para a sua avó, uma pteridófita, que ele vai achar bem bonito ali, vai ficar no teu quarto ou lá onde tu estuda. O que é pteridófita? Uma samambaia. Tu pode caminhar aí nas ruas e daqui um pouco colher um cone, que é a estrutura reprodutiva dos pinheiros. Tu pode pegar num jardim ou num parque uma flor e tu vai ter o quê? Todas as estruturas reprodutivas das angiosperas. Então, tu pode levar para casa isso. Tu pode fotografar de vários ângulos, se tu quiser, para ver os detalhes, consultar o livro. Zoologia não dá para fazer isso. Vai lá tentar pegar uma mãe d'água para trazer para casa num vidro de forbol. Aí o cara ainda toma uma queimada, se não souber manipular, e muitos acham que basta trazer um pouquinho de água do mar e ela vai chegar podre em casa. Tem dor terrível. Então, não se metam a levar animais para casa que podem dar probleminhas de cheiro e outras cositas mais. Esse reino é muito importante. A primeira coisa que eu acho importante recordar do reino flanco é a filogenia dos grupos principais. Por quê? Não se estuda todos os grupos botânicos. É óbvio, porque vocês não estão fazendo concurso para a botânica e nem para a biologia. Então, é os quatro mais importantes e tu tem que saber o que separa eles. Isso é o que muitas questões vão ocorrer. Então, quais os grupos em ordem de simplicidade e complexidade? Não é de evolução. Nunca cometam esse erro. Ah, os quinidários são menos evoluídos. Como? Menos evoluídos. Isso não existe. Existe simplicidade orgânica, anatômica, fisiológica e complexidade. É isso. O. Briófitas. Piteridófitas. Giminosperma. Angeosperma. Esses são os quatro grupos importantes. Então, estaria aí lançando para vocês os quatro grupos. Brió. Músgo. Fitas relativa ao quê? Vegetais. Piterido. São aqueles conhecidos como as plantas. São as primeiras plantas que vão ter tecidos verdadeiros, já que essa aqui não tem tecidos verdadeiros. gíminosperma. Nu. Nu. O que que está nu? Esperma. Semente. Ou seja, está aqui, ó. O cara não lembra nada de gíminosperma, mas sabe o quê? Que tem semente. Aqui não tem semente. Aqui não tem semente. Aqui tem. Está na própria identificação do grupo. Mas o que que está faltando? Você está dizendo nu. Semente nua. É uma semente que não tem proteção. Não tem o quê? Fruto. Não tem o fruto. Este tem proteção. Está escrito aqui, ó. Anjo. Anjo é vaso. pote. Pote. O fruto seria um pote. E dentro tem o quê? Semente. Aí vem aquela coisa. Ah, nunca lembro quem é que tem o fruto. Vaso. Aquele que tem o vaso. O anjo. Então, a espor anjo. Tudo que tem anjo é vaso? É. Um recipiente local. Vasiliano. Então, significa isso. Em termos de filogenia, da onde surgiu essa criançada? Das algas verdes. Algas verdes. as clorofísicas. Então, surgiu daqui. Qual a característica marcante que separam os grupos? É o que eles mais pedem. quais as características marcantes que separam, por exemplo, o grupo das algas, que hoje em dia até na botânica está dentro da filogenia do reino. Mas não vamos entrar muito em detalhes para não confundir vocês. Vou ficar só com esses quatro aqui. Mas já existe a incorporação de algumas algas também no reino planta, porque eles descobriram, através de técnica de microscópio, algo que as algas têm, estas que eu estou falando, e os vegetais também têm. O que que de novo aconteceu? Formação, embrião, dentro do corpo feminino. Ou seja, fica com a parte feminina, como se fosse a nossa placenta, fica protegido o embrião na parte feminina. Ter embrião, então, é fundamental para separar das algas que não têm embrião. Ao contrário da zoologia, esse embrião não tem cavidade. Na zoologia, você sabe a primeira cavidade geral do corpo, o que que é? O tubo digestório. do ar quente. Pode alguns animais ter o que? Uma segunda cavidade que dá mais lugar para os órgãos. Outra cavidade geral do corpo é chamada o que? A segunda cavidade. A primeira é o tubo digestório. Qual é a segunda cavidade? Inclusive, dá a classificação dos animais. Celoma. Celoma. Então, tem acelomados, pseudocelomados e celomados. E os celomados têm duas categorias. Esquizocelomados e enterocelados. É como se forma o celoma. Então, não tem isso aqui? Não. Celoma é uma segunda cavidade. Uma cavidade que aparece no meio de um tecido embrionário chamado mesoderma. Então, isso classifica os animais e permite mais lugar para a distribuição dos órgãos. Ter essa outra cavidade. Aqui, não tem isso. Aqui é compacto. Esse embrião. Então, separamos algas de toda reino, de toda categoria que eu estou colocando assim. O que que caracteriza este grupo aqui? O que que caracteriza? São atraqueófitas. O que que significa isso? Atraqueófitas. Isso aqui é não. Traque é relativo ao que? A tecido de condução de seiva. Então, eles não têm tecidos de condução de seiva. Só esse ele não tem? Não, ele não tem nenhum. Não tem tecidos organizados como os demais. Tem embrião? Tem. Gosta de que? Principalmente ambiente muito parecido com das algas. Um ambiente que briófitas muito importante lá na ecologia. Ecologia. Lembram das sucessões ecológicas? As sucessões ecológicas começam em cima de uma rocha. Qual o único ser vivo autotrófico que consegue sobreviver em cima de uma rocha, uma parede? Músculos. Então, são o quê? Comunidade pioneira. Eles conseguem formar um bioma ao redor do polo norte. Lembra o nome desse bioma? Ao redor de todo o polo norte tem um bioma. Tundra. É a tundra. Feita de quê? De músculos. de músculos. Então, há traqueófitas. O que que, tem de novidade para esses três aqui? São ou seja, tem tecidos verdadeiros com tecidos de condução de seio. Não tinha? Surge, então, evolutivamente. E o que que acontece em relação às briófitas? Tamanho das briófitas? Pequenininho. samambaia, por exemplo, chachim. Tinha chachim e samambaias gigantescas, né? No início da formação lá, no tempo dos dinossauros. Então, dinossauros e pteridófitas estão um para o outro. O que que não tinha naquela época? Nem angiosperma, nem gimnosperma. Então, qualquer filme que aparece uma flor junto com o dinossauro, ele passou na máquina do tempo e foi para diante. Não existe. Então, tinha principalmente o que? Pteridófitas. Este era a base praticamente de alimentação dos herbívoros da época. Então, traqueófitas, né? Tem uma estruturazinha que depois até vou chamar a atenção de vocês, que é bem típica. Uma parte que forma esporos, é chamado de soros. Então, aonde se produz o que? Esporos. Não sei o que é isso. Dá para levar uma samambaia para casa, olhar pela parte de baixo as folhas e tu vai ver que parece que ela está com sarampo ali, cheio de bolinhas amarelas. O que é aquilo? Soros. Aquilo ali não é doença, nem bicho, nem coisa nenhuma. É o aspecto reprodutivo dela. Então, bem típico de pteridófitas. Passo seguinte. Poxa, está aqui na palavra. O que que vai surgir? A semente. Então, passo importante aqui. As espermatófitas. Ou seja, aqueles que vão ter o que? Esperma. Semente. Outra coisa que também surge aqui. Crescimento secundário. O que que é um crescimento secundário? É um crescimento em diâmetro. não existe lenha, formação de um tronco, nem teridófitas, nem briófitas. Óbvio. Quando que vai surgir esse crescimento secundário produzindo vegetais muito altos? Geminospélicos. Se aqui nós tínhamos a tundra, aqui nós temos também um bioma inteiro feito de gimnospéria. O bioma que inclusive passa pelos Estados Unidos, pela Europa, pela Rússia, Canadá. Que bioma é esse? O bioma dos pinheiros, a taiga, a famosa taiga. O que que não tem aí flor? Não tem flor. Flor vai surgir mais tarde, mas os órgãos de reprodução são visíveis. Tipo assim, são vegetais que fazem filme pornográfico. Tu sabe onde é que vai acontecer a fecundação. Sabe onde é que vai haver ganha. Por isso chamado de gamas, casamento, ou seja, fecundação, na verdade, mas é casamento gamas, fâneros, visível. Mas eu sempre pensei que aquela pinha fosse uma flor, não é. Nunca. É folhas, é um conjunto de folhas de reprodução, mas não é flor, não tem nada a ver com flor. Mas é visível aonde vai acontecer fecundação. Eu enxergo os pônes. Aqui eu não enxergo com facilidade, nem aqui. Por quê? Aqui é diminuto, o gametófito é diminuto. Eu enxergar a fecundação é impossível. Aqui também, bichinho de nada. Então, fanerógamas são as duas. Quando é escondidinho o casamento, como esse caso aqui, eu chamo de que? Lembra como é que é? O grupo de plantas que faz tudo escondidinho? O casamento são as criptógamas. O que é cripta? Escondido. Então, casamento escondido. Aquilo que está escondido, aquilo que não é visível, aquilo que não é fácil de enxergar. Então, criptógamas fanerógamas e todas as criptógamas têm algo em comum. Assim como as fanerógamas têm algo em comum. Aqui, o corpo, na verdade, principalmente essa aqui, não é tão desenvolvido. Não tem a possibilidade desse crescimento secundário? Não. Então, como eu disse, não tem tronco. existe uma estrutura vegetal. Ah, mas eu tenho lá em casa um chachim. Não, aquele ali é um conjunto de caules e raízes, muito ramificados, muito embreco, que parece um tronco, mas não é um tronco. Então, não tem crescimento secundário, tem crescimento secundário. Esta aqui, inclusive, o corpo nem é considerado um corpo verdadeiro em termos de vegetal, com todos os componentes de um vegetal. Por quê? Não tem tecidos. Não tem tecidos. Então, quem não tem tecidos também é chamado seu corpo de talo. Por isso, esse termo aparece, às vezes, numa descrição em botânica. São as talófitas. Então, o corpo, como não tem tecidos, não tem órgãos, folha, caulo, raiz, a gente diz que é um talo. e este corpo, que é a fase dominante, é reduzido. Aploide. O musgo é aploide, não é diploide. Não é diploide. Assim como nas algas, tem alternância de gerações. Fase alternância de gerações. tem uma fase diploide e uma fase aploide. Resumindo, é isso. Uma fase aploide que produz gameta. Se produz gameta, como é que é chamado? Gametó. Gameta. Gametó. Fito, vegetal. Vegetal que produz gameta, já é aploide. Precisa ter redução? Não. O corpo já é aploide. Agora, o que acontece no final dessa geração que produz gametas? Encontro dos gametas. O encontro dos gametas, o que é? Fecundação. Quanto pega aploide, com aploide dá o quê? Diploide. Quem é esse aqui? ele tem como missão de vida produzir esporos. Por isso que é chamado de esporó. O que de importante acontece para formar esporo? Tem que reduzir. Lembra ali que eu botei na meiose? Meiose que produz o quê? Esporos. Então, após a redução, tem um esporo, esse esporo vai germinar de novo, volta o ciclo. Então, essa alternância de gerações vai ter em todos. Em todos. Mas a fase dominante nos vegetais, o reino vegetal, é aquela que tem tecido, diploide. Exceto, por isso que eu estou marcando aqui, talófitas. Porque o corpo, o que é? Aploide. O corpo, o corpo desse vegetal, aploide, é um gametófito. Então, não vou entrar nesse mérito agora. Então, gimnosperma. São espermatófitos que produzem o quê? Sementes. É fácil de ver onde é que acontece a gamas, o casamento, a pinha, o cone. Então, aquele é, na verdade, aonde vai surgir o quê? A semente. E a semente? tem um fruto aqui? Não. Ah, então, os pinhões que vendem a estrada ali, quem vai para a região serrana ou lá na própria região serrana, não é um fruto da serra? Não. É uma semente da terra. Uma semente característica dessas regiões de altitude mais elevada, porque as araucárias gostam de frio e de temperaturas amenas. o que de novo vai acontecer para separar elas destas? Surge duas coisas consecutivas, porque uma precisa da outra. Surge a flor. Quando tem flor, a gente diz que os vegetais são antófilas, porque antô é flor. Vegetais com flor, antófilas. Se tem flor, tem gineceu e androceu. Se tem gineceu, tem que ter ovário. e é o ovário que gera o fruto. Então, flor e também com fruto. O fruto, na verdade, é o próprio vaso. É o próprio vaso. mais ou menos aqui algumas coisas característico que separa uma da outra. Inclusive, inclusive, e muito importante, só as angiospermas têm duas fecundações. Só angiospermas, em vez das outras que têm uma fecundação, têm duas fecundações. então, dupla fecundação. Para aqueles que não lembram, fecundação, F com uma exclamação. O cara não está mandando vocês se puderem. É fecundação. Então, dupla fecundação. Tá? Então, é uma característica muito importante das nossas amigas angiospermas. Então, nós teríamos aqui uma espécie também de quê? De um quadro resumo. Ah, eu não me lembro. Olha, lembrando um pouquinho dessas coisas aqui, tu pode acertar uma das duas questões, ou até acertar a única questão da prova. Às vezes, a questão da prova, só quer que tu faça o quê? uma separação dos grupos, que tu saiba as principais características que separam um grupo do outro. Então, vai usar o termo atraqueóptica, traqueóptica, vascular, avascular? Vai. Pode usar o termo criptógama? Pode, nem sempre use, mas tu tem que dominar esses conceitos para, na hora da prova, tu se, ah, está falando sobre tal planta. Ah, mas aí, teve uns detalhes ali que eu não peguei. Meu amor, a não ser que tu vai fazer para a medicina, que tu precisa de um número de questões da prova de biologia muito grande, para os demais, tu precisa ficar o quê? Um pouquinho acima da média. Um pouquinho acima da média e acertar uma questão de botânica fácil é importante, não dá para desprezar. de novo, tu pode ter um representante de cada um, ou pelo menos suas estruturas mais importantes, na mesa de estudo. Botar uma pinha, uma flor, ter uma samambaia decorando o teu quarto, ou algum lugar da tua casa, e tu pode pegar um musgo em qualquer lugar com uma lente de aumento e vai ver um musgozinho. Ah, mas ele morreu. passa a botar água, põe um pratinho qualquer lá, um vidrinho qualquer, põe água, ele vai viver eternamente. Eu tinha um que ficou uns 10 anos, eu acho, lá em casa. É só botar a água. Só se espalhou em cima de um pirezinho que eu usava para mostrar para os alunos. Então, tranquilo aqui, lembraram de algumas coisas, fácil de separar os grupos, o ideal seria ter uma foto para cada um ou esses elementos, de novo, vocês mesmos podem tirar as fotos aí na rua e levar para fazer a sua síntese. Muito bem. Que outros detalhes seriam importantes para a botânica? Bom, eu separei, eu iria separar para vocês em três coisas importantes que podem cair. Estruturas, o que é folha, o que é caule, o que é uma raiz, principalmente no quê? Na alimentação. É que eu digo, botânica é tão bom estudar que tu pode ir no supermercado. Tu pode ir no supermercado e tentar começar a classificar o que tu come, o que tu detesta. Então, se tu chegar ali e está escrito assim, brócolis, couve-flor, tu tem que ficar te perguntando o que eu estou comendo se eu comer isso aí. Flor. Tu está comendo uma flor. Ah, eu quero, na verdade, é feijão. Então, tu já está comendo só a semente. Só. Ah, mas eu não gosto do feijão, eu gosto de vagem. Então, tu vai comer o fruto. Laranja, o fruto. Agora, se tu quiser cenoura, sempre que tem um rabinho, tu está assim, com um tubérculo. Tuberam. Se tiver rabinho, é o quê? é a ponta da raiz. Então, o que tem aqui em cima é um tubérculo. Então, batata doce é o quê? Tem rabinho ou não tem rabinho? Antes de lavada, ela tem rabinho. E a batata inglesa? Inglesa porque eles roubaram toda a domesticação dessa batata da América Central e levaram, se transformou no principal alimento grande parte da Europa, principalmente na Inglaterra, que espalhou isso por tudo. Na verdade, deveria ser chamada batata americana, centro-americana. A batata dita inglesa não tem esse rabinho. Então, é o quê? Um caule. Um caule tuberoso. Então, lembra, se for alguma coisa, beterraba, rabanete, cenoura, aipim, tem aquele rabinho. Então, o quê que é? A ponta da raiz. Não tem. O quê que eu como que não tem? Por exemplo, a batata. A batata que não é doce, ela é um caule. tanto que tem uma batata muito interessante que é nativa do Brasil, chamada cará. Não sei se alguém já comeu. É uma batata que parece uma orelha. Ela cresce, mas tem um formato de orelha. Ela é também invasora, através dos caules volúveis. Ela até sobe nas árvores e fica aqueles caulezinhos entumecidos. Aparecem uns brincos na própria árvore. Então, aquilo ali é um caule. Não está no chão. É um caule. Então, todos os que são para alimentação são candidatos. Então, se espera que um aluno que passou pelo ensino médio saiba separar o que alimenta em termos vegetais, qual é a parte do vegetal que você está comendo. por exemplo, até a... Não sei se você já ouviu falar de uma outra trevadeira chamada Ora Pronobis. Já ouviu falar de Ora Pronobis? Ora Pronobis nada mais é, em tradução do latim, Ora e Pronos. Por quê? É chamado de carne de pobre. Por quê? Tu come as folhas. Por que comer as folhas? Porque tem um alto índice de nutrientes, inclusive de proteína, nessa Ora Pronobis. É uma, também, trepadora com espinhos, uma flor muito bonita que dá agora na primavera. Dá para comer o fruto também, mas aí tem que separar os espinhos, é meio chatinho. Mas dá para comer a folha. Lá, come como salada ou come in natura, se quiser, sem problema nenhum. Dá para fazer com arroz, dá para fazer uma série de coisas. Posso apagar esse doado aqui? Então, vamos então ver... É só para este aqui. Aquele ali eu deixo. Então, algumas coisinhas importantes eu acho que é conhecer esse ciclo reprodutivo um pouquinho mais de detalhes que os vegetais, todos eles têm, todos, que a gente chama de ciclo reprodutivo. Ciclo reprodutivo. Reino plano. Qual será a fase dominante na maioria, como eu disse para vocês, via de regra, o vegetal, o vegetal é um esporófito. traduzindo de novo, de novo, ó, fito, vegetal, esporo, é a missão dele, o sentido de vida é produzir esporo. tu tem que saber que sempre não interessa se é a fase dominante ou não, sempre, ó, é diploide. Sempre. Sempre. Se é diploide e é a fase dominante, com o tecido. Ou seja, são vasculares ou traqueóficos. Esta criança aqui, quando produz esporos, são dela, como ela é diploide, e o esporo é aploide, então, o que acontece nesta fase? Acontece a meiose. Então, a gente chama isto aqui de geração. Isto aqui a gente chama de uma geração. Quando eu falo em geração, vejam, a terminação fica um pouquinho diferente do nome do indivíduo. Aqui é chamado esporofito. A geração é geração esporofítica. Então, muda um pouquinho a terminação, mas está falando da mesma coisa, tem esse camarada aqui. Então, é neste camarada que vai acontecer o a redução. Esta é uma pergunta que cai muito seguida. Aonde acontece a meiose? Meiose? Esporofito. Então, quando acontecer meiose, nós temos, então, a geração de esporos. Como reduziu, os esporos são o quê? Aploide. Aploide. Ou seja, só tem um cromossomo de cada tipo. Um cromossomo de cada tipo. Como que ele dá origem ao outro corpo, a outra geração? Tem que acontecer o quê? Mitose. Quando acontece as mitose, a gente também chama de germinação. está germinando, está crescendo. Bom, agora, esse indivíduo, esse indivíduo diminuto, vai originar, então, a geração que tem como missão não produzir esporo, produzir gameta. Gameta. Então, é chamada geração gametofídica. Indivíduo. Quando eu encontro o indivíduo, eu chamo ele de gametófito. Quando eu encontro esse indivíduo, esse indivíduo, óbvio, se é a germinação de um esporo, todo ele é o quê? Aploide e avascular. Então, todo gametófito é avascular. Não existe um gametófito que tem tecidos de condução de ser. Por isso que eles são pequenininhos, muito pequenininhos. Então, cuidado aqui. É só eu, por causa da idade, estou sentindo calor ou está meio quente. Tem um, né? Aqui? Esse aqui? 22 já dá. para baixar. Ele não gosta de funcionar. 21 é melhor. Bom, aqui começa uma coisa delicada. Por que começa uma coisa delicada na geração gametófítica? por aqui tem sexo? Tem. Então, aqui é que o negócio funciona. Então, tu tem que saber o nome do gameta e tu tem que saber quando tem a informação, qual é o nome do sistema genital. se for feminino, que é o mais importante, o mais importante é chamado de arque gônico. por isso que as plantas são chamadas arque goniadas. Arque antigo, gônio, gônoda, aparelho reprodutor antigo. Arque gônio produz qual gameta? Nome do gameta feminino. que vale para toda a botânica. Se é óvulo, na verdade é um ovócito, de primeira orta, depois de segunda orta, então é ovócito. Parasologia, que a gente chama geneticamente de ovo, célula ovo, aqui tem um nome parecido, um nome meio redondante, ovo redondo. Nunca havia um ovo quadrado, mas então é chamado de oosfera. Porque ovo é ovo. Então, arquegoniado, todos os vegetais são homens. Então, é isso que caracteriza aquela formação de um embrião protegido, está protegido de que maneira? Dentro do arquegônio, o embrião vai ficar retido do corpo da mãe. Porque a oosfera não tem movimento. Então, ela tem que esperar o que? O gameta masculino chegar lá. mundo masculino. Como é o nome do aparelho reprodutor aqui e aqui? Pequena flor. Parece uma pequena flor. O que é flor? é antos. Cadê onde é que está? Anto. Então, um pequenininho a flor. Anterídeo. Chamado de anterídeo. Só vale isto para dois. bril. Esse anterídeo só vale para duas. Então, para as briófitas e para as peridófitas. Só vale para duas. Então, cuidado. Mas e aí as outras duas? Quem é as outras duas? O aparelho, a gônoda que gera gametas é um tubo. É o tubo que sai do pólen. Por isso chamado tubo polímpico. Então, o tubo polímpico é, na verdade, duas coisas. É o indivíduo e também o próprio aparelho reprodutor, que é o que sobrou dele. Então, o tubo polímpico vai servir para todas as espermas. O tubo só para a gente usar o termo. Para todas as espermas. Tudo que tem tubo polímpico, que tem fecundação pelo tubo polímpico, a gente chama de plantas sifonógamas. Gamas, vocês já sabem que é casamento. e aqui uma relação muito direta com o casamento. Sifo, o que que significa tubo? Ou seja, quem casa entra pelo cano. Sifonófilos. Então, para nunca deixar de dizer se vai não me ver em frente. Casamento entrou pelo cano. Não é cano, é tudo. sifonógamas. Quem são as sifonógamas que tem tubo polímpico? Quais as duas que tem tubo polímpico? São as espermas, as que tem semente, gímino e anjo. Bom, o anterídeo aqui, ele dá origem a um gameta que é flagelado. Então, é uma flor flagelada. Como é flagelado, sempre que tem flagelo, lembra movimento lembra animais. Então, por isso, o gameta aqui anterozoide. Esse é o anterozoide, anterídeo, anterozoide, animal. Por quê? Tem flagelo. Então, lembra de colocar assim, ele tem flagelo, ele tem movimento. Aqui não tem movimento, ele entra pelo tubo. Por isso que, então, aqui, os gametas são duas células espermáticas. só duas, só. Nas gimnospermas, lá nos pinheiros, só uma é aproveitada. A outra é super de sábio. Já, e eu botei aqui, dupla fecundação, quando que eu aproveito os dois gametas, as duas células que estão indo pelo tubo, nas angiospermas. mas por que duas fecundação? Um embrião precisa de duas. Sim, inclusive caiu na prova, era um pega-ratão, na prova da Federal de Santa Catarina, que falava sobre uma questão gênica, inserção, um gênio, uma determinada planta, transgênica e tal, e aí perguntava, esse milho, que era um milho, acho que era milho ou arroz, bom, esse grão, essa cariópsis, tem o endosperma, que é a reserva nutritiva do embrião, triploid, diploid ou haploid, triploid, por que? houve uma fecundação para gerar esse tecido que vai alimentar o embrião, tal de endo, dentro da semente, esperma. Aliás, é isso que a gente quer no feijão, ele não quer comer o embrião do feijoero, o que a gente quer comer? A comida do embrião, o endosperma. O que eu quero no milho? Eu quero comer o endosperma. O arroz é endosperma. Então, sempre que eu como semente, o que eu quero? A comida do embrião. O endosperma. Endo. Endo. Sempre ele é triploid? Só é triploid aqui. Porque houve dupla fecundação. Uma gerou o embrião e o outro gerou o alimento do embrião. Só para lembrar algumas coisas. O endosperma. Se houver a fecundação, caso existir a fecundação, ao encontro, ou através do tubo polínico, ou através da água. Quando tem flagelo, tem que ser... não é. Isso. Não vai. Mas é. Daí tu acredita em mim. Então, esta fecundação vai gerar o quê? Vai gerar um zigoto. vai sofrer mitose, multiplicação, e aí dá origem ao esporal. Então, o zigoto, que é o produto da fecundação... Ah, mas isso é só animais. vegetais também. Ele é diploide. Sim. Então, não é mais essa fase. Não. Então, o embrião está crescendo aonde esse embrião está crescendo? Ele está crescendo no arquebônio. Ele não tem como sair dali. Não. Ele fica retido no corpo da mãe. É esse corpo da mãe que protege o embrião. Assim que ele tiver independência, ele vai fazer o quê? Fotos simples. Via de regra, essa fase aqui não faz fotos simples. Só nos musgos, que é a fase dominante. Quem é que faz fotos simples? O esporóquio, aquele que eu consigo enxergar. Então, a samambaia, o pinheiro, uma laranjeira, o que eu estou enxergando? Um esporóquio. Fácil de enxergar, o esporóquio. Então, alternância de gerações. Por que alternância? Bom, para se reproduzir o vegetal, tem que passar por essas duas partes. Tem que passar essas duas partes. Perguntas. Eu não vou entrar, óbvio, em detalhes do ciclo reprodutivo de cada um que vocês já devem ter. E, pelo menos, alcançar o que tem de diferente em cada ciclo. Pequenas coisas. Pequenas coisas são diferentes em cada ciclo. Então, uma eu já estou mostrando. Esporóquio serve para quem como fase dominante? Essa fase de plóide que ele adopta e todas as espermas, gímino e anjo. Só uma tem como fase dominante o gameto, que é as brilhas, as brilhas, que são aplóides. Aplóides. Perguntas? Então, é um negócio cheio de detalhes. É. como também eu acho muito detalhado para a maioria dos mortais a zoologia. Vocês têm que estudar todos os sistemas dos nove filos que caem em pró. Por isso que forma aquelas tabelas cheias de linhas. Sistema digestório, sistema nervoso. sistema respiratório. Então, vai estar todos os sistemas de um lado e nas colunas tem o que? Os filos. Aquelas tabelas são terríveis. Aquilo só é bom para quem já viu com um certo detalhamento os filos dos animais. E, principalmente, aquela tabela só é funcional se você enxergar o animal. Tem que ter um animal representativo para você associar coisas a ele. Senão, fica assim, letras no painel. Fica difícil de imaginar o que é. Nesse lado aqui, tranquilo? Não. 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 mas eu acho que esse quadro aqui que eu estou apagando ele tem grande probabilidade de dar uma questão. Só compreendendo e acho que é muito interessante sempre estudar tanto a zoologia quanto a botânica em termos evolutivos. O que que surge, por que que surge, quem é o mais simples, quem é o mais complexo. Então, ganha-se bastante. Imagem também campeã de audiência em provas de seleção até no Enem indiretamente. Então, dá grafia, vocês já sabem o que que é, óbvio, organo, órgão, quais os órgãos. O campeão aí, é óbvio, é a nossa amiga flor. Também, às vezes, uma questão pede um detalhamento de flor que é bem tranquilo, mas o cara não lembra as partes da flor, aí já começa a preocupação. Então, nome daquele galhinho que prende a flor no vegetal, pedúnculo. É o pedúnculo. Agora, o pedúnculo, chega uma hora e ele se dilata e é nessa estrutura que vai surgir todas as folhas modificadas. Então, é chamado isso aqui de receptáculo floral. Onde todas as folhas que podem ser de uma flor óbvia, completa, né? Vai, tem uma plantinha que tem muito nos jardins agora florescendo que é ótimo até para ver essas estruturas. Leva para casa, pode fazer bem-me-quer e mal-me-quer e vai ver todas as estruturas. É aquele chamado mimo de Vênus. Normalmente ele é vermelho, pode ser rosa, pode ser branco, tem aí Porto Alegre inteiro. O que que tu vai ver embaixo? Não pega rosa que dá um problema também do vermelho. Rosa é uma excrescência, tá? Tem que ser só as rosas selvagens, aí tu conseguiria enxergar a flor como ela era. Então, ó, o que que tu vai ver como as primeiras peças que vão rodear? E essas peças são folhas verdes, fazem foto simples. A gente também chama de primeiro verticilo floral, ou seja, o primeiro grupo de folhas que faz parte dessa flor completa. Então, isso aqui são sépalas. É a primeira. Também chamada de cálice. Ah, que nome estranho, parece um copo. O cara imaginou, pegando aqui numa taça de vinho, com aquelas folhinhas que eu só representei duas, mas fazendo a volta, parece um copo. Então, daí veio a palavra cálice. Então, sépalas, folhas do cálice, primeira estrutura de proteção. Segunda estrutura de proteção e também facilitadora de fecundação, porque a flor é uma estrutura muito interessante que se relaciona com os animais, um grupo grande de animais. Tem algumas que não se relacionam, que é aquelas que têm a fecundação pelo vento, mas a maioria se relaciona com os animais. Então, para atrair os animais, tem as estruturas coloridas. Essas estruturas coloridas lembram na questão organização de países monárquicos, coroa, por isso que é chamada de corola. e essas realmente são chamadas de pétalas. Então, cálice e corola são folhas, folhas do vegetal, estruturas do vegetal que estão modificadas. Para o que? Para a reprodução. Então, cálice embaixo, corola é aquelas bem coloridas. Óbvio, tem as exceções, mas a gente não vai falar agora, vamos só recordar as coisas importantes aqui. Bom, aí, o terceiro, esse aqui é o segundo versículo, esse é o primeiro. O terceiro é o mundo masculino. O que aconteceu com a folha? Essa aqui dá para pensar numa coisa. Agora, o que aconteceu com as folhas férteis? As folhas férteis lá dos pinheiros, como é que elas se transformaram no sistema de reprodução das angiospernas? Elas sofreram uma torção, elas se enrolaram, ou seja, houve um enrolamento da folha. Então, a folha está, na verdade, agora sofrendo uma modificação que parece o que? Um tubo. Está virando um tubo. Então, a folha reprodutiva está formando um tubo. Esse tubinho pode se diferenciar em dois. Dois tipos, duas variações. se for o mundo masculino, é a parte superior que fica dilatada. E o resto é um condutor. O mundo masculino, a folha onde tem a parte reprodutiva é em cima. E o resto vira o que? Um tubinho, só de conexão. No mundo feminino, vai acontecer o contrário. Uma parte de cima vai ficar o tubinho e a parte de baixo é que vai formar uma coisa dilatada. esse é o mundo feminino. Então, ou foi para cá ou foi para lá. Depende do que? A estrutura reprodutiva. Se for do mundo feminino, a dilatação é embaixo. Onde vai formar o que mais tarde? O mundo feminino. O mundo masculino, onde vai se formar é na parte de cima. Então, há uma variação. Essa folha, o que é? Uma folha, no caso das gimnospercas, que podia ter, então, ou a estrutura reprodutiva masculina em si, ou a estrutura que a gente chama de óvulo feminina embaixo. Por isso que há uma variação onde está dilatada a estrutura da flor. Então, se for um mundo masculino, eu vou produzir. Então, uma folha, isso aqui é uma folha que está enrolada e a parte reprodutiva importante está nessa parte dilatada. Nome dessa folha, isso aqui é chamado de estame. Conjunto de estames de uma flor é o andros, masculino, andros, e é o andros seu. Então, cada um é uma folha chamada estame, que o conjunto de estames é o andros seu. Óbvio, tem nome, isso aqui é um filete, isso aqui é a parte superior do estame, aonde tem saco polínico, bueta. Vamos ficar só por enquanto aqui. E, óbvio, a atriz principal da flor é aquela folha que se enrola, a folha que se enrola e parece um jarro, lembra um jarro. Então, tem um tubo interno daqui, para chegar até a parte dilatada. É um tubo interno. Essa parte aqui é chamada estigma, por que que eu tenho que saber isso? Porque é ali que fica o grão de bola. Muita gente acha que o grão de bola entra, não entra. Então, o grão de bola, que eu vou fazer aqui exagerado, ficou meio quadrado, meio arredondado. Tá? o bole sempre fica lá em cima. Nunca vai entrar. O que entra, na verdade, é o crescimento do tubo, o tubo polínico. Então, o que entra aqui, saindo de uma parte dele, é o tal do tubo polínico. Então, eu já vou botar aqui, se fosse já um processo aqui de polinização. Tubo polínico. Então, se perguntar, após a polinização, aonde vai ficar o grão de bola? Lá em cima. No estigma. Ele não tem como descer, ele é grande demais, por incrível que pareça. E outra coisa, aqui vai ser feita uma seleção como seleção que polen não tem GPS. Polen não usa Waze. Então, ele pode cair o que? Na flor de uma outra espécie? E aí, ele germina? Não. Então, quimicamente, existe estímulos aqui, ou inibição para o crescimento do tubo polínico. qual é a ideia que se tem por trás desse crescimento do tubo polínico? A fecundação, já que aqui dentro ele vai encontrar quem? Ele vai encontrar uma estrutura arredondada com dois tecidos de proteção e internamente internamente fica uma coisa que parece uma cara. Três coisas no fundo. Ah, tu errou ali, não fechou a bola. Não, é assim mesmo. Porque o tubo polínico tem que fazer a volta e entrar aqui. Ou seja, dificulta o máximo possível. Tem que entrar aqui. O que que tem ali dentro? Ali dentro em azul tudo que está em azul é o gametófito feminino. Então é toda coisinha rosa. Não, de novo, é só o que está em azul. É só aqueles oito núcleos. Tem oito núcleos ali. Isso aqui é angiosperto. Três em cima, três embaixo, perto da nitrópola e dois no meio. Então ali é que está o nosso amigo chamado de gametófito. Puta, o grosso é isso? Lá do músculo para uma coisa microscópica. então houve o que? Uma simplificação excessiva. Como é o nome dessa bolota que está aqui? Isso aqui é chamado óvulo. E aí vem o erro comum. O pessoal acha que óvulo é o que? Lá na zoologia. O gameta. Não. Óvulo é a estrutura onde está dentro o que? O gameta feminino. O gameta feminino na verdade é essa célula ali bem na porta. Só esperando o tubo polímetro. Então o gameta é a primeira ali chamado oosfera. Isso é gameta. Isso não é gameta. Isso é estrutura que o gametófito é protegido. separa. O osfera gameta. Óvulo na botânica é uma estrutura como se fosse um castelo onde tem um mundo feminino. Esse mundo feminino como eu disse sempre gametófito é o que? Aplóide. O resto da flor diplóide. O resto da flor é diplóide. outra parte muito importante. Essa barriga essa parte dilatada já que tem um óvulo dentro é chamado isso de ovário. Óvulo ovário. e aí vai a questão mais comum. O que que o óvulo após a fecundação gera? O que que o ovário após a fecundação gera? Então após a fecundação isso aqui gera o que? óvulo semente. É isso que se transforma na semente. Após a fecundação o ovário protege a semente. É o fruto. Protege porque nós estamos no mar e o restante todo jogado fora. Preciso. então cai tudo. Tanto que para aqueles que tem árvores frutíferos em casa principalmente laranjeira por exemplo passou a flor caiu e ficou uma bolinha ainda grudada na laranjeira. É o frutinho. Ele vai crescer agora. Então ovário fruto óvulo temente mas após o que? A fecundação. se não houver fecundação cai tudo. É o que vocês vão ver também na laranjeira. Cai tudo. Não houve fecundação. Esta folha esse rosa é uma folha dobrada como um eu mostrei para vocês ali. Aqui é um estando que gera o androceu. E aquela ali? Bom aquela ali é um cartelo que forma o gine seu. Folha cartelar. Folha estaminada. Androceu. Gine. Lembra que é ginecologista. Gine é fêmea. Então gineceu feminino. Andros masculino. Mundo masculino. Então é dentro desses sacos polínicos ali que a gente também chama essas estruturas para quem quer. A gente chama isso aqui expo grânico. Isso aqui é chamado aonde vai se formar os indivíduos o exporângio masculino e o exporângio feminino. Porque aonde se forma o expor já gera quem o gametó. Não tem como fugir. O único que consegue fugir dar uma passeada é o grão de pólen. O grão de pólen ele consegue dar uma passeada. Já o feminino ele vai ficar eternamente preso ali. Se não for fecundado morre joga-se fora. Já o pólen se errar o caminho também morre. Não tem como ele corrigir o roubo para flor. Por isso que a quantidade de pólen é muito grande. Principalmente se a polinização é pelo vento. Então tu passa num mato cheio de gramíneas florindo tu passa ali e te enche de pólen. Tem gente que até fica alérgico na primavera por causa do pólen. Vai parar até dentro do sistema ventilatório. Pergunto. Então aqui tem um esquema de uma flor completa. Também se chama cálice corola perianto. Também é chamado tem essa expressão às vezes. Tem flores que não tem um perianto bonito. Por exemplo, vocês nunca vão dar de presente para alguém que vocês querem muito bem. Uma flor de uma gramínea flor de milho. Se tu aparecer com a flor de milho talvez tu leve um milho na cabeça. E a flor de milho tu vai ter que levar em duas partes. Como é que a flor masculina e feminina são separadas? Aquele penache em cima do milho é o masculino. O milho em si, a bolota do milho que tem uns cabelinhos, que todo mundo odeia quando tem que comer milho, tem que tirar aqueles cabelinhos. O que é aqueles cabelinhos? É a parte em cima do ginecê. que a gente chama de estilete. Onde passa o tubo polínico ali é aqueles fiozinhos do milho. Então, a parte de cima tem o pólen e próximo das folhas tem a estruturazinha feminina com aqueles cabelinhos para segurar. Então, a gente teria que levar o pé de milho inteiro para dar para a pessoa dizer que trouxe tanto a parte masculina e feminina para te agradar. Provavelmente não vai dar muito certo. Então, é preferível essas flores que têm o que? Atração por insetos, por pássaros, são bem coloridas, são cheirosas, são cheirosas para o mundo humano? Não. São cheirosas para dar caminho, sinal para os animais, fazerem a polinização. Não que eles queiram também. De novo, é um processo de protocooperação que pode gerar mutualismo. Pode-se gerar mutualismo. Por exemplo, tem determinados insetos que estão tão especializados, algumas borboletas, por exemplo, que só em algumas flores ela consegue botar trombo. e aquelas flores só conseguem ser polinizadas por aquela mariposa, então vira mutualismo. Eu tenho uma planta que arriba não tem essa mariposa, mas vira um coletor. Não. Aquilo ali é um equívoco, é uma interpretação equivocada. Na verdade, o animalzinho vai tomar água ali e às às vezes pode defecar no mesmo local. É um roedor. Na verdade, essa planta carnívora até acha que come mamífero. É que às vezes ele está doente, escorrega e cai dentro da flor. A flor é enorme, é um jarro. mas qualquer coisa que cai ali dentro de insetos e coisas, ela digere, porque é um sistema de coleta dela, tem enzimas. Então, qualquer coisa que cai ali, ela praticamente parece um estômago cheio de enzimas. Se eu não me engano, até australiano, asiático, ou seja assim. Essa flor que você está comentando. Tranquilo aqui? não vou me estender, mas só colocar aí a próxima aula um assunto que eu acho extremamente frequente e fácil. A histologia, o estudo de tecidos animais é um inferno. Um monte de tecidos, tem um monte de tecidos. Então, tecido conjuntivo tem. várias especialidades. Aqui, na botânica, é barbado. Então, nós vamos estudar histologia vegetal. Muito fácil, porque são poucos tecidos. meristemas são como se fossem células trompas. É a partir dessas células que estão se multiplicando que vai gerar os tecidos. Revestimento epidermis. Epidermis. Depois, os tecidos de preenchimento. O que tem tecido de preenchimento? É chamado de parêntina. aí vem os tais ênquimas, tecido de sustentação. Esclero, duro. Tudo ênquima. Então, os ênquimas, parêntima e esclerênquia. Então, sustenta, preenche várias funções, até uma muito importante, que é a parte de fotossíntese. E nós temos, óbvio, aqueles que mais caram. Os vasculares. São, então, dois tecidos que formam dois conjuntos. chilema e loema. Muitos tipos de célula? Não. Uma célula para cada tecido. Uma célula para cada tecido. Aqui, meristemas é que existem dois. Meristema primário, cresce assim. Profundidade, altura. Crescer em largura, chamado meristema secundário. Parabá. epiderme, todos são iguais. Algumas têm cutícula, menos cutícula, não faz fotossíntese, tem estômagos. Parênquima. Os parênquimas importantes são os clorofilianos, que também tem os parênquimas de reserva. Clorofilianos, por quê? Fazem fotossíntese. Esclerenquima. Esclerenquima, então, são células mortas na maturidade. Esclero, duro, morre de tanto produzir determinadas substâncias impermeabilizantes. E o chilema e o florema. Vasos lenhosos e vasos liberianos. Vasos lenhosos, vasos liberianos. Aqui é que tem alguns detalhezinhos ali que vale a pena dar uma conversada. Então, próxima aula, histologia. gurizada. Boa. Bom final de semana. Preparado. Não, semana que vem, não. A primeira semana de janeiro, já que é Natal. E a próxima semana você tem um simulado, se eu não me engano. Próxima semana. Então, que vocês se reúnem em família, mas não matem ninguém. Finalmente, quando a gente se reúne em família, nunca dá certo. Então, tentem, é, tentem ser assim, por diás, final de ano, não discuta política, não discuta a falta de dinheiro, quem prestou pra quem, quem está bebendo, pra também não ter sangue. E se tiver arroz agrega, tira as passas. Faz de conta que tu gosta de arroz agrega. Se tiver só aquele espumante doce, Sempre tem um. leva a tua bebida e se consiga. Então, não cause problemas nos momentos que as pessoas estão felizes. Mesmo que tu não esteja feliz, tu não esteja feliz. Agora, se tu está no porro, tu vai ficar feliz quando você esteja feliz. Cuida só a questão pós, porque vai ser segunda-feira, então, vai ser uma segunda-feira mesmo. Complicada se ficar fazendo muita festa no fim de semana. No Natal e no primeiro dia. então, cuida que tu é candidato, não vai estourar o teu filho. Espero que vocês tenham muitos presentes, principalmente aquele presente que não vai passar na universidade. É um presente muito melhor do que os outros. Então, fique guardado o presente que não seja o celular ou outras tantas fugidas. Fiquem preparados para o presente que vai talvez vir lá e vai ficar meio atrasado. Não vai para o fevereiro, mas é um presente esse também. Obrigado. Então, boas festas, boa semana e bons encontros de felicidade. Então, oi, 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 oi. Oi, Oi, Obrigada. Obrigada. Muito bem. Eu não sei como é a volta do intervalo até que hora. Já começou? Tá, então, tocando aqui. Bom, pessoal, só para não fazer uma... Porque me ficou, para fazer uma revisão com você, só a parte de citologia, ecologia e... Na verdade, só citologia e botânica. O Paulinho iria fazer um ampaçã aí pelas outras. Então, como o colega não... O colega não veio, o próximo professor não veio, então o professor Gustavo pediu para mais um. Mas aí eu disse para ele, olha, três períodos de botânica nem eu aguento. Eu iria para casa dormindo, até só pensando na botânica. E aí, inclusive, eu dormi profundamente. Bom, a dica que eu vou dar para vocês, se vocês já não sabem, se vocês digitarem isso aí no telefone de vocês, no Google, provas comentadas URGS 2020. Vocês vão ganhar de presente três provas, três ou quatro, eu acho, da URGS comentadas, ou seja, toda prova é comentada, a biologia e os demais assuntos pertinentes, porque isso foi um trabalho que eles fizeram com escolas na universidade aberta. Normalmente, eles cobram, eles cobram para ter a prova comentada. Pode baixar a prova, mas não a prova comentada. Então, é legal para quem quer ter uma amostra, só não tem o quê? A de 2022, aquela prova que vocês têm que riscar, porque aquilo é uma excrescência. Eu acho que a pessoa está com dor de barriga, ou talvez estava fazendo a prova junto com a família e deixou uma coisa fora do contexto. Então, estas... Não, e bebido algo ruim, porque bebido, coisa boa, eu podia fazer até uma prova legal, mas eu acho que foi uma coisa bem ruim. Então, deve ter a prova de 2017, 2018, 2019 e 2020. São quatro provas que tem aí. Não tem de novo, não é a de 2022. Então, isso vocês riscam no mapa. Com quatro provas, vocês têm uma ideia da estrutura, porque biologia é, tipo assim, uma estrutura quase tradicional, vamos dizer. Então, o que eu coloquei para vocês, ó, se vocês lembrarem, e se foi assim no colégio de vocês, se vocês adotaram esses livros didáticos, então, tem o volume 3, terceira série, volume 2, segunda série, volume 1, a primeira série. Se vocês adotaram um livro de biologia, separado, não era político, nem coisa nenhuma, o primeiro livro era citologia, bioquímica, citologia, tecidos e embriologia. Algumas vezes tinha tecidos vegetais e animais e alguns autores só põem tecidos animais. No livro 2, é seres vivos. Aí vai tudo. É o livro mais absurdo para você desenvolver com três períodos ao longo de um ano. Ou seja, você fica pipoquendo. Por quê? Vai toda a botânica, toda a zoologia e toda a fisiologia humana. Então, é uma coisa absurda. O terceiro livro, pessoal, é o livro do terceiro ano. Terceiro ano é aquela coisa que todo mundo, no primeiro dia de aula, o que aconteceu? A organização da formatura. Então, vai passar todo o terceiro ano só pensando o quê? A formatura. Então, nem lembro o que deu nas disciplinas. Mas em biologia foi. Ecologia, genética e evolução. Esses três temas. Mais ou menos... Esses temas estão distribuídos nas questões. Primeiras questões. Livro 1. Questões intermediárias. Livro 2. E o último. Livro 3. Ah! Existe algum livro didático que seria interessante ouvir? Tipo assim, se eu quisesse, por exemplo, a tela, não vai dar mais tempo. Se eu não passar, eu quero começar a me preparar já, hein? Depois da prova. Tem algum livro didático que seria bom para o contexto da URSS? Tem. Então, assim, eu não. Por si. Não interessa quais cursos. Aqui, aqui. É bom. Mas tu quer aquele... Tu quer ler o texto. A famosa história aquela... Ah, eu queria me aprofundar lendo o texto. Tá? Então, os didáticos aconselham vocês se quiserem por fazer um pouco, com o físico, se a gente não conseguiu. A gente tem leira no texto. O que é físico, como vai ser. Como vai usar. Para a pele, para a pele, para a pele. Para a pele. Inclusive, lá, o livro é aqui, não é. eles são um fotomeca. Passam. Tãozinho, porque está fechando. Escrituras lá. Então, dá uma olhada. autores a ave e marca o texto maravilhoso as imagens são três outras se conseguiu se conseguiu o texto que foi usado como uma prova em 2018 aqui já usaram dois livros de idade acessíveis para usar porquanto quiser consultar de ensino superior mas é didático para o uso lá da Europa para os estados que você fala às vezes eles adotam mais rechoxu mas ele tem uma linguagem diferente só que ele é muito mais caro para comprar novo esses aqui pouco e aí e aí e aí e aí Então, ele tem dois e três. Se você conseguir o coletivo, o coletivo vai tomar uma dúvida, você pode escolher. Esse documento é difícil de encontrar usado. Se vocês botarem ali o livro, o livro no Google, talvez vocês baixem o teléfono. Então, eu vou usar, de vez em quando, eu vou mostrar para vocês de onde eles estão tirando as questões e às vezes da habilidade. Então, por isso que eu pego, esses três são os três que mais são usados pela língua. Só para dar essa primeira informação. Revista. Pois é. Eu acho uma coisa cara. Mas essas revistas de divulgação de ciência, assim, público, né? Só quem curte. Só para quem vai, por exemplo, para uma área técnica ou essa área mais de pesquisa e ciência da natureza. Ou curte ler questões de ciência. Então, vocês podem ver que a primeira questão aqui é da revista Galileu. O assunto da revista Galileu. É uma revista boa? Eu acho uma revista um pouco simples demais. Ou seja, para quem é vestibulando, vai achar ela, assim, tipo, parece coisa de colégio. Coisinha de colégio. Mas, é uma revista razoável. Qual é uma revista boa? E aí tem assuntos, assim, mais pesadinhos. É a Ciência Hoje. O nome da revista é Ciência Hoje. Não é em qualquer banca que se conta. E é uma revista, também, que pode assinar online, se quiser. É uma revista da Sociedade Brasileira de Pesquisa de Desenvolvimento da Ciência, a SBTC, que a gente chama. Então, é uma revista muito boa. As demais, você explora. Por exemplo, Científica América, que é traduzido hoje para o Brasil. É uma revista com ilustrações maravilhosas, mas tem aquela problemática da tradução. Às vezes, não é assuntos que a gente vem discutindo. Está trazendo da Europa, dos Estados Unidos os assuntos. Mas é uma revista, eu acho muito caro. Muito bem. Então, vamos aqui... Por que tu vai corrigir logo a de 2020? De novo, a de 2022. Foi um ato falho. Foi uma coisa absurda. Então, a primeira questão é sobre origem da vida. Sempre tem origem da vida? Não. Mas quando tem, é a primeira questão. Então, eles falham, assim, um, dois vestibulares e depois tem origem da vida. Teve uma época até que deu seguido. Sempre a primeira questão era a origem da vida. Mas já foi a primeira questão, tipo assim, metodologia científica. Foi um caso que aconteceu naquele ano. Eles pedem para fazer uma interpretação, para ver se o aluno é atualizado. Então, a primeira questão sempre é uma surpresa, vamos dizer assim. Esta é sobre origem da vida. Vale a pena eu ter, assim, uma revisão de origem da vida? O que eu vou dizer, Bruno? Eu acho que não. Eu acho muito difícil cair em 2023 a origem da vida. Mas lá sei eu, vocês vão se recuperar do tombo de 2022. Pode ser. É muito fácil a origem da vida. Inclusive, dá uma dinâmica para quem curte essa parte da biologia, essa parte evolutiva, como os aspectos teóricos de como a vida se organizou no planeta. Então, tem várias teorias. Ele coloca aqui, né? Encontraram compostos lá de ferro, né? Segundo a divulgação aí da Galileu. Cianeto, monóxido de carbono e meteoritos bombardearam a Terra durante a formação. O que pode fornecer pistas sobre a origem da vida no planeta. Essas composições semelhas a hidrogenase, enzimas que quebram o hidrogênio. E é possível que esses complexos cianeto, ferro e monóxido de carbono tenham precursores para as ações enzimáticas e depois incorporadas às proteínas. Bueno, você sabe que existem teorias mais atuais, mais válidas. Tem aquelas maluquetes, né? Da biogênia. Você põe roupa suja num canto da parede. É óbvio que tem rato. Então, os patos surgiam do lodo de larga. Coisa absurda, né? Carne podre gera larga. Então, estamos falando, não é de biogênia. É o que a gente chama de nova abiogênia. Por quê? A vida surge da não-vida. Realmente surge, mas não de uma maneira complexa. E sim de uma maneira simples e vai aumentando a complexidade. Mas tem que ter o quê? Os ingredientes básicos. Quais são os ingredientes básicos da vida? Em termos de átomos, né? Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Óbvio, depois tem mais um grupinho ali, né? Que também é importante. Mas esses são os básicos. Então, estes compostos, na verdade, além de ser uma base, eles podem reagir e formar, vamos dizer, as primeiras enzimas. Por que é tão importante a enzima? Porque você sabe, quando tem uma reação química, eu preciso do quê? Energia de... Ativação. Energia de ativação. Que a enzima faz o quê? Baixa essa energia de ativação. Por isso que, até então, se achava que a vida surgiu ao redor de uma fonte termal. Questão do vulcanismo, tanto da água quanto do solo. Essas seriam fontes naturais de calor. Por quê? A radiação, no primeiro momento do planeta, era esterilizante. Tudo que estivesse fora da água, morreria ou se destruiria moléculas do ambiente. Então, tem que ter sido na água. Provavelmente, não tem nenhuma teoria que diga assim, ah, a vida surgiu do planeta Terra fora da água. Isso, nenhuma teoria. Todos acham que surgiu na água. Não interessa se é na beira, se é na profundidade. Onde é que foi? Foi na água. Tanto que o nosso corpo é o quê? Grande parte é a água. Se vocês forem cremados, um dia, espero com cento e tantos anos, vocês vão ver que a quantidade de cinza que vai sair do corpo de vocês, tudo depois que evaporou, é quase nada. Nos minerais, é quase nada. Então, água. Nessa teoria, o que o cara está dizendo? E que alguns professores e alguns livros comentam em sala de aula, que um pouco dos elementos que compõem o planeta Terra não estavam no planeta Terra. Chegaram de Uber, ou seja, por asteroides. Durante a nossa formação planetária ao redor do Sol, muita material ainda em circulação e um batendo no outro quando a Terra era jovem, tipo assim, no primeiro bilhão de anos. Então, tinha muitos asteroides. Esses elementos, como é que eles ficaram na Terra ou ficaram nesses asteroides? Mas ainda estão muito, ainda tem muita coisa circulando aí. Restos de estrelas. Vocês sabem que todos os elementos são feitos aonde? Todos os atos são estrelas. Nós somos o quê, na verdade? Elementos estelares. As estrelas é que são o grande caldeirão para fazer toda a tabela periódica tradicional. Então, é desse lixo cósmico é que nós somos feitos. Inclusive os asteroides, inclusive o planeta Terra, inclusive os outros planetas terrestres e gasosos. Então, se está chegando o material, ele está dizendo em relação à teoria da origem da vida do planeta Terra. É correto afirmar o quê? O que você tem que saber do texto? Isso parece o quê? A questão do Enem. Tipo assim, você fica lendo aquele texto achando, ah, o que será que vai me dar? Não te disse nada. Ele te dá o quê? O contexto da questão. O contexto da questão é o quê? A origem da vida. Então, tem que saber o quê? As teorias de origem da vida. As ideias mais atuais e as ideias mais antigas. A notícia reforça a possibilidade da vinda de seres vivos de outros planetas. Aonde está escrito que tem seres vivos vindo de outros planetas? A notícia não diz nada sobre isso. Não fala nada sobre isso. Quem espera que seres vivos venham de outros planetas? Num contexto mais recente, são essas pessoas acampadas perto do quartel da maioria das cidades aí do Brasil. Essas espertas. Inclusive, eles fazem sinais com celulares, porque o celular os marcianos, os SDRs conhecem bem. Então, ele não está dizendo coisíssima nenhuma. Tal como postulado por Passer. Passer não fez nenhuma postulação de origem da vida. Só o cuidado. Passer simplesmente disse o quê? Vida surge da vida. Mas quem é que começou? Ele nunca disse. Ele só provou o quê? Que a biogênese era um absurdo. É isso que ele propôs. E ele provou algo muito importante para quem vai para as ciências da saúde. E ele foi o principal microbiologista, principalmente descobrir não só como deter os micro-organismos que provocam doenças, mas todos os complexos de cuidados, de protocolo que a gente tem em termos de higienização, algumas coisas são do tempo dele. Inclusive, algumas vacinas. Foi o camarada que descobriu algumas vacinas. Então, a alternativa A é um absurdo. B. A teoria da biogênese surge com quem? Passer. Porque ele diz o quê? Gênese, origem. Origem. Vida gera vida. Muito bem. Argumenta que os primeiros seres vivos surgiram a partir da matéria inanimada. O próprio nome está dizendo. Vida surge da vida. Essa teoria, por um acaso, diz alguma coisa? Não. Ela só diz que vida surge da vida. Não diz do inanimado. De novo, Passer não formulou a teoria de origem da vida. Ele só disse que micro-organismos também surgem de micro-organismos por reprodução. Mas quem foi o primeiro? Ele não entrou nesse detalhe. C. Os primeiros seres vivos que surgiram na Terra foram coacervados. Coacervados eram uma célula? Não. Coacervados têm DNA? Não. Então, pode ser considerado um célula. O que são coacervados? Ele já roubou a minha pergunta. O que são coacervados? Na verdade, é uma teoria a partir de experimentos de um camarada que faz o quê? Ele junta elementos orgânicos gerados numa possibilidade de mundo inanimado com os principais elementos da atmosfera primitiva. Quem é esse camarada? É o tal de Oparin. Ele fez, inclusive, experimentos sobre isso. O que ele fez? Ele colocou gases dentro de um tubo fechado. Gases que poderiam ter os átomos principais. Como era essa atmosfera primitiva, segundo essa teoria testada por Oparin? E, mais tarde, também avanço no que ele chamou de coacervados. Dizia que na atmosfera primitiva do planeta não tinha oxigênio. Era uma atmosfera reducional. O que é uma atmosfera reducional? Facilmente, o que os elementos combinam e vão ficando cada vez mais complexos. Atmosfera oxidativa, como agora. O que acontece quando eu coloco uma molécula orgânica exposta? Ela se quebra pelo quê? Pela oxidação. Ela tem mais chance de quebrar. O que tinha segundo essas teorias do amigo Oparin? O que é uma atmosfera reducional? Ele disse, esse russo, que provavelmente tinha o quê aqui? Metano. Vapor da água. O que o metano traz? Carbono e hidrogênio. O nitrogênio, ele disse que veio da onde? Que tipo de gás? Amônio. Amoníaco. NH3, NH4. Vapor da água também iria dar o quê? Oxigênio. E alguns supõem que também havia CO2. Monóxido e dióxido. Um camarada americano e seu aluno colocaram dentro de uma galeria de vidros e conseguiu testar e, inclusive, produzir material orgânico a partir desses elementos básicos. A partir desses elementos básicos, conseguiram material orgânico. Isso é um passo para quê? Para uma organização. Aí eles pegaram isso aí e botaram em cima de uma rocha quente, energia de ativação, e jogaram esse material, lavaram esse material, jogaram na água. O que gerou um aglomerado? Esse aglomerado proteico, cercado de molécula de água, porque a água é atraída por polos das proteínas, gerou o quê? O tal de coacervado. Água com algumas moléculas internas ali de proteína. Isso é uma célula? Não. Esse passo é um passo, talvez, para chegar a uma célula. Está indicando o quê? Que do mundo inanimado poderiam surgir os primeiros tijolos da vida. Então, está dizendo que vai ser assim. É indicativo. Então, os primeiros seres vivos que surgiram na Terra foram conservados. Conservado não é um ser vivo. Conservado é, vamos dizer assim, uma organização inicial que a gente não sabe como gerou a primeira célula. Então, não é célula. Já está errado. Teoria da geração espontânea, aquele monte de gente louca, sustenta que os seres vivos surgiram a partir de moléculas orgânicas na atmosfera primitiva. Isso aí não é geração espontânea, que é chamada de a nova abiogênese, a partir dos elementos, o parinho, a partir dos elementos atmosféricos, que eu estou dizendo para vocês, e energia que existia no planeta, houve recombinações. O que é o abiogênese? O que é o abiogênese? Isso, é chamado neobiogênese. É falar assim que o neobiogênese é novo. Mas é que, na verdade, o que a abiogênese, a que está totalmente equivocada, é a da geração espontânea. Por isso que a gente chama de nova abiogênese. Então, a possibilidade de geração espontânea a partir de moléculas orgânicas, ele não falou nisso. Ele diria o quê? Ele diria que alguns materiais, materiais complexos orgânicos, poderia surgir vida, mas não a partir de moléculas orgânicas. Não é isso. Por exemplo, lodo gera pá, carne gera larva. Então, não eram moléculas, na verdade, apenas moléculas orgânicas. Os experimentos de Hedt, lembram dos experimentos de Hedt? O que ele fez? Ele descobriu que a carne podre, na verdade, atraía o quê? Moscas. Então, por isso que ele botou em dois vírus, um grupo controle, aberto, e um fechado, uma gazezinha. As moscas não posaram num, e no outro posaram, virou larva. Aqui não tinha larvas. Como pedaço de carne, século XVII, corrompou com a teoria da biogênese. De onde é que surgia a larva? Do ovo, da mosca. Então, o ovo de mosca é o quê? Um ser vivo. Um ser vivo gera outro ser vivo. Letra E. Ah, mas eu queria essas... Aqui, todo comentário. Então, por isso que são provas comentárias. Ou seja, tu pode ir fazendo a prova de uma folha de ofício e depois já vai consultando o que tu errou, o que tu não errou. O certo sempre é, quando tu faz prova, não é acertar a questão. É estudar a questão. Ou seja, encontrar nas alternativas o que está errado. Fala. O que é uma matéria inanimada? É matéria inanimada, mas é uma matéria orgânica. Ela é orgânica. Ou seja, ela é um pedaço de um ser vivo. Esse ser vivo não existe mais. Mas aquele tecido que está em processo de decomposição, ele está vivo até ele deixar de estar. Ou seja, a aparência da carne, ela está viva. E é isso que dá a questão saudável. Enquanto a carne estiver vermelha, é sinal de hemoglobina, algumas células ainda estão em processo. Então, não estão em decomposição total. Por isso que a gente usa o cozimento ou o congelamento, ou o resfriamento, para ela não ser deteriorada rápido. Agora, quando tu põe ela ao relento, começa o que? O processo de decomposição. Mas é um material orgânico. Ou seja, toda a água quer consultar, vai estar... Ou isso, mas aí tu não quer tirar apenas a água. Tu quer fazer o quê? Tu queres desidratar ou tornar um ambiente não propício para bactérias. A maioria das bactérias não consegue sobreviver a ambientes hipertônicos. Então, tu põe sal. Ou açúcar. Hipertônico. Sim. Cheio de soluto. Sal é soluto. Açúcar é soluto. Quando tu faz uma figada com chimias e coisas parecidas, por que isso surgiu? Era uma maneira de comer produtos de frutas, só que o quê? Por mais tempo, para elas não apodreceram. Então, ao invés de botar sal, tu botava muito açúcar. Então, goiabá, essas coisas tudo era o quê? Para tu guardar a longo prazo. Número 2, a número 2 e a número 3, calma, senão eu vou puxar tudo. A número 2 e a número 2 e a número 3 se reverem a um dos assuntos que eu acho que é importante, e que cai bastante na prova. Estruturas que tem como base uma organela muito importante. Uma organela que é feita só de microtúbulos. Parece dois tonelzinhos, um virado em relação ao outro, um dos 90 graus. São os centrius. Todos os dois são produzidos por centrius, sim. Só que cílios são o quê? Abundantes e curtos. Flagelo. É longo, normalmente só tem um. Cílios e flagelo. Células e eucarontes são estruturas responsáveis pela locomoção. São feitos do quê? Microtúbulos. Proteínas em forma de um tubinho. Várias unidades. Então, três afirmações, típico da URSS. A maioria das questões é assim. Tem três afirmativas, tu tem que escolher, porque dá para fazer uma série de jogos aí para cinco alternativos. Ambos em corte transversal. Tem na sua mesma estrutura interna, com nove conjuntos duplos de microtúbulos periféricos e dois microtúbulos centrais. Primeiro. Uma base. Vou botar aqui. Tem um centrius. é ele que cresce e emburra a membrana e forma estrutura. Corte transversal, tanto paz no círculo como um quadrinho. Corte da região da base, são cortes construídos de regras. Lá na base tem o de nove minutos de três. É o que a gente diz como posição. Nove vezes três. Os três crescem de cada um. Só crescem de cada um. Então, este quadro aqui vai ficar assim ó. Não cresce, é só uma leve utilização. Luz de dois. Luz de dois. Dois de dois. De dois palcos, Advocados do Coelho do Coelho do Coelho da Sol. Mas, além de ser dois, só na região do sub-Bajábao, não na base, tem dois homens. Então, a gente chama de 9 vezes 2, mais 3. Então, o corte, se for feito no próprio estímulo para a vela, é uma coisa. É essa imagem. Se for feito lá na base, ao ser frio, que é chamado por busco basal, o corte vai gerar uma loja. Por que isso é importante? É uma imagem que ele está com o corte feito no próprio estímulo para a vela. Então, ambos em corte transversal, signos de flagela, nove conjuntos duplos de microtúbulos periféricos e dois centrais. Centrilos das células eucariontes apresentam estrutura idêntica aos cílios e flagelos. Estrutura idêntica? Não. A disposição dos microtúbulos é diferencial em relação aos cílios e flagelos, justamente porque está escrito ali em cima. Cílios e flagelos são originados do corpúsculo basal. Está ali, corpúsculo basal. que apresentam nove conjuntos? Não. Agora, não é mais duplas. São trios. Conjuntos triplos de microtúbulos periféricos. Tem dois no centro? Não. Como está escrito ali. Cílios e flagelos são originados do corpúsculo basal? Sim. Que apresentam o corpúsculo basal nove conjuntos triplos? Sim. Olha lá. De microtúbulos periféricos. Então, olha ali, um e três. A letra dele. Aí vai explicar aqui mais ou menos o que eu coloquei ali rapidinho numa imagem. Número três. A questão número três é o quê? Estrutura de organelas. Organelas que têm que saber tudo delas porque sempre cai alguma coisa. Ou função ou estrutura. Cloroplastos e mitocôndrias. A URGS adora esses dois processos energéticos. Então, você tem que saber tudo sobre essas organelas. E, óbvio, uma ideia sobre o processo de fotossíntese e de respiração. Assinale as colunas. Essa é que eu te chamo a questão mais vagabunda que a gente pode botar numa prova. O que tu faz? Pega uma frase e tira duas ou três palavras. E tu acabou de produzir uma coisa. Cloroplastos presentes sobre o plasma de células angiosperas são envoltas. Duas membranas externo. Internamente apresentam pequenas bolsas em forma de disco. Chamados, parecem umas moedinhas. Então, tilacoides. Cada unidade é tilacoides. Que, empilhado, forma um complexo membranoso conhecido como grana. Grano é o conjunto todo. Mas aquele complexo ali é chamado grana. Então, estava ali letrado, bem tranquilo. Então, se quiser, tem toda a explicação. Número 4. Opa! Outra de citologia? Olha só. Terceira questão. Citologia. O que é essa questão de citologia que também é bem... Eu só vou botar aqui. A parte de nuca. Então, tudo que é relativo a ácido nucleico, núcleo, é importante, o candidato está prevenido de cá. Então, nem te coloca assim, será que vai cair alguma organela? Então, aqui, assinale a alternativa correta para a síntese de proteínas em selvas e eucanhas. Prova, Universidade Federal de Santa Catarina, agora no último fim de semana. Caiu o quê? Síntese de proteínas. Falava o quê? Para uma proteína tem 95 aminoácidos. Quantos códons tem o RNA mensageiro? Para formar essa proteína. Códons é o quê? Três bases nitrogenadas geram um aminoácido. Se tem 95 aminoácidos, quantos códons? 95. Na verdade, a questão estava errada. Eles colocaram no gabarito 95, mas tem que ser 95. Por que tem que ter mais um códon? Um que diz o quê? Fim. Então, o gabarito está errado. Não sei se eles vão rever isso. Mas o RNA mensageiro tem que ter 95 códons, mais um que vai dizer o quê? Fim. Tem que ter esse. Senão, a proteína não se forma. Então, essa relação aminoácidos, códon e quem está envolvido, toda aquela dinâmica de síntese, sempre cai. Então, as células eucariontes. Muito bem. O sítio E do ribossomo é ocupado pelo RNA ribossômico, que promove a formação da cadeia polipeptídeo. Não. Ah, o ribossomo tem três sítios? Tem. EPA. E. Saída. P. Peptídeo. Ligação peptídeo. É o sítio do meio. O sítio do meio é P. Então, ligação peptídeo. O E é de saída. Então, está errado. O RNA mensageiro tem como função determinar a sequência que os aminoácidos devem ser unidos para a formação, para formar os polipeptídeos. Ah, vou para outra questão. Não, você está estudando. Você tem que saber o que está errado na letra C, D, I, A. Então, a informação escrita na sequência de bases do RNA ribossômico é traduzido. Não. O RNA ribossômico traduz. Ele não é traduzido. Então, a informação escrita na sequência de bases do RNA ribossômico não é a sequência de bases nitrogenadas do RNA mensageiro, que traz a mensagem. O ribossômico é traduzido. O ribossômico é traduzido. O ribossômico é traduzido. Por isso, se você faz a questão e corrige o que está errado, você começa a operacionalizar melhor todo o assunto. D, os RNA ribossômicos capturam aminoácidos livres no citoplasma da célula e os transportam. Não, por isso existe o que? O RNA transportador. É o RNA transportador que vai capturar os aminoácidos que chegou da nossa alimentação pelo sangue até a célula. É o transportador e não o ribossômico. Ligação entre os aminoácidos na cadeia polideptídica, informação, é catalisada. Catalisada significa o quê? Uma enzima? O RNA mensageiro é uma enzima? Não. Quem é enzima é o ribossômico. Está errado. Então, por isso, ficamos lá com a letra... Qual é a que é a? É, a letra B. Esta aqui. Fazia anos, pessoal, que não caía isso aqui. O pessoal odeia a vida de ré. Isso aqui é uns experimentos que a gente faz para saber. Todo mundo que trabalha com biomedicina, farmácia e bioquímica ligada a micro-organismos, trabalha muito com essa questão de saber uma sequência metabólica. Então, a sequência metabólica, como é que tu determina uma sequência metabólica? Como é que tu vai saber que aquela molécula é antes da outra? Usando micro-organismos fáceis de cultivar em laboratório. Tipo o quê? Fungos. E esses fungos são muito bons para a gente trabalhar, porque eles crescem rapidamente. Então, tu pode determinar o que ele precisa de comida, entre aspas, moléculas, para conseguir produzir alguma coisa. Então, tu põe no meio o quê? Aquilo que ele precisa e tu sabe se ele vai crescer ou não. Se ele crescer, significa que o quê? Aquele alimento é o que ele precisava, aquela molécula ele precisava. Se ele não cresceu, sinal o quê? Que não tem como usar a molécula. Por isso que ele morre. Então, é o famoso sim, não. Então, os amiguinhos, o Badlick e o Edward Tatum, nos anos 40, realizaram experimentos com o mofo do pão, o neuróspora que é muito utilizado. A neuróspora, graça, é aquela que dá o mofinho, aquele maravilhoso do pão. Observando a rota metabólica para a síntese de arginina. Síntese de arginina, ou seja, de um aminoácido. Então, esse fungo tem que o genoma haploide, a maior parte do seu ciclo de vida, como eu disse para vocês, os fungos são haploides. Para realizar a investigação, os cientistas provocaram mutações. E é assim que você vai descobrir. O que eu preciso para gerar arginina? Mutações na cepa do tipo selvagem. Então, está aqui o selvagem, meio de cultivo mínimo. Ou, se você botar ornitina, antes ele sobreviva. Se você pegar, desde o meio cultivo mínimo, você botar apenas citrulina, que ela consegue formar. Ou, ele consegue também sobreviver no meio da arginina. Então, esse é o aspecto, o quê? Selvagem, ele consegue, em todos esses ambientes, sobreviver. Para produzir arginina. Agora, vejam aqui. Sinal mais, houve crescimento da colônia de fungo. Menos, não houve, houve a morte. Muito bem. Mutante 1. O meio mínimo não resolveu. Botar ornitina não resolveu. Botar citrulina não resolveu. O que aconteceu com o mutante? Ele só sobrevive se tu já dá para ele o quê? A arginina. Entendeu? Eu acabei destruindo a possibilidade com nutrientes dele produzir arginina. Ou seja, ele só sobrevive se eu der arginina. Mutação 2. Olha o que aconteceu. Meio mínimo, ele não sobrevive. Já tem que ter um composto mais complexo. Ornitina, ele não sobrevive. Agora, se tu colocar no ambiente citrulina, que é uma etapa antes, ele consegue transformar a citrulina em arginina e sobrevive. Então, onde é que está a mutação? A mutação não consegue o quê? Usar ornitina. Tem que botar no ambiente o quê? Citrulina. Essa é a ideia a ser lida aqui. Mutante 3. No meio mínimo, ele não sobrevive. Mas se tu botar um item, o resto ele faz. Ornitina. Ou seja, ele não consegue com os elementos básicos, básicos. Mas tu fornecendo um dos elementos, tu vai conseguir. Ornitina. A partir de ornitina, ele começa a crescer. Essas tabelas de mutação e processos, que a gente chama em cadeia, uma molécula tem que estar a outra e tu tem que ter o gene para produzir essa molécula e gerar a outra. É bem típico desses experimentos gênicos com cadeias metabólicas. Aí tem a interpretação, quer dizer, na verdade, o aluno não tinha que fazer a tabela, ou corrigir a tabela, ou qualquer coisa. Tinha que consultar a tabela para fazer a questão. Então, a cepa mutante 2, aquela que eu preciso de citrulina para sobreviver. Mutação no gene que codifica a enzima, que gera outra molécula. A qual converte citrulina, o 2, citrulina em arginina. Se ela tivesse problema em converter citrulina para arginina, ela não cresceria num ambiente que eu tenho citrulina. Então, ela tem o quê? Qual é o problema dela? É no gene que converte ornitina para citrulina. É esse gene que ela não tem. É essa enzima que ela não tem. Então, errado. O experimento indica 4 genes envolvidos na produção de uma enzima que permite a conversão direta de um precursor inicial a arginina. Então, quantos genes tem aqui? É como se fossem as barreiras aqui da separação entre as moléculas. Aqui tem um gene, uma enzima. Passa do meio mínimo para a ornitina. Ornitina para a citrulina, 2. Citrulina para a arginina, 3. Então, tem quantos genes? 3. Eu preciso de 3 genes para fazer esse processo. Então, não é 4, são 3. Vejam um detalhe. A cepa número 3 apresenta a mutação no gene que codifica a enzima, a qual converte precursor em ornitina. Correto. Ou seja, precursor em ornitina. Ele não tem essa enzima. Essa passagem ele não tem. Todos os outros genes de passagem ele tem, de uma para a outra. Crescimento da colônia da cepa número 1. Apenas com adição de arginina, no meio, indica que ela consegue converter a citrulina ornitina em arginina. Não. Ele só consegue sobreviver quando a coisa já está pronta, já está em arginina. A cepa selvagem apresenta mutações? Não apresenta mutações. Ela cresce em todos. Então, essa é uma tabela interpretativa, mas tinha que saber o que significava essas várias substâncias, são etapas. Para sair de uma etapa para outra, mais significa que o quê? Cresce naquele ambiente e você tem todos os genes até chegar ao arginina. É a passagem de uma para a outra. O gene, a enzima, é a passagem de um para o outro. Menos é sinal que não consegue converter. Se você está naquele ambiente e não consegue usar aquela substância para converter na que precisa, você morre. É como se fosse um nutriente. Você usa um nutriente, mas um outro ser vivo não usa aquele nutriente. Adianta eu botar aquele nutriente para esse outro ser vivo? Não. Não, o número um não consegue nem uma passagem. Ele tem que já estar com arginina. Número dois, o ambiente tem que estar com citrolina porque ele consegue converter a arginina. Número três, ele tem que estar em um ambiente de ornitina porque daí ele consegue fazer as três etapas. E o selvagem consegue todos os etapas. Agora sim. Então, agora o Gustavo está aí. Não vai haver problema de ter mais um. Então, Grisada. Eu vou fazer as questões. Eu vou fazer as questões, principalmente com muitos familiares, reunidos em ambiente fechado, que tentem evitar a nossa nova cepa de covid. Se vocês estiverem ali, fecharem a mão na sua. Ou para a mão. Então, vamos aderir a nossa companhia. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.